Os eleitores do Bolsonaro, até aqui eles tiveram que optar, desde a redemocratização, em candidatos que não necessariamente os representavam, mas que eram a alternativa que lhes restava, colocando aqui, não sei, vamos colocar nas eleições Serra, Acme, até o Fernando Henrique talvez foi uma opção, um colo, mas não eram candidatos que os representavam 100%, era o que sobrava para votar, não quero PT, não quero esquerda, então voto nesse escala. Agora apareceu um candidato que de fato os representa, que fala o que eles querem falar, que sente o que eles sentem, então é por isso que o Bolsonaro é muito forte, porque temos uma parte da sociedade brasileira muito conservadora e que mostrou a cara, é negativo que tenha mostrado a cara, eu acho que não, para a democracia é muito bom que setores conservadores tenham a sua representação, é muito bom, é muito bom, faz bem a democracia que setores da sociedade com ideias específicas tenham a sua representação política. O problema vem quando, logicamente, esses políticos que representam esses setores geram instabilidade democrática como o Bolsonaro tem gerado. E aqui a questão, alguns dizem, ah, mas quem provoca é o Supremo, quem provoca é não sei o quê, não, olha aqui, o nosso sistema é presidencialista. Eu lembro de uma jornalista de um meio de comunicação conservador, me perguntava, ah, mas, querendo puxar e querendo que eu afirmasse como analista que o problema era o Supremo. E eu falei, olha, o Supremo tem, de fato, há um ativismo político claro, é um problema que começou com a Lava Jato, principalmente, houve decisões esdrúxulas do Supremo, mas que a sociedade apoiou, incrivelmente, né, e aí eu falei, olha, o pau que bate em Chico bate em Francisco, ou seja, né, o Supremo foi muito ativo nesse processo da Lava Jato e do impeachment, e, logicamente, agora o Supremo, assim como ultrapassou certos limites durante a Lava Jato, né, e confirmando as decisões do Moro, agora, diante também, um risco, uma ameaça, ou esse fator de instabilidade que o Bolsonaro representaria, vai agir também, né. Então, a resposta da minha, a jornalista foi, olha, o sistema não ser presidencialista e vai funcionar de acordo com o que o presidente propõe, né, ou seja, os outros vão reagir, né, e foi o que, mais ou menos, o que aconteceu. Mas, então, voltando à questão de por que não o Moro e sim o Bolsonaro, justamente, né, porque esses traços conservadores que a nossa sociedade tem, insisto, dois, às vezes, assumir, mas é algo lógico, se você teve uma sociedade com ditaduras, com escravatura, com, né, com um conservadorismo, assim, muito elevado, não poderia ser diferente. Então, a explicação é essa aí, pode ser Bolsonaro, e aqui a questão é não personalizar, né, pode ser Bolsonaro, pode ser outro candidato, Bolsonaro poderá perder a eleição, o ponto é que há um movimento por baixo, um movimento de base conservador muito forte, né, vindo de diversos setores, vindo de diversos setores, seja das igrejas neopentecostais, seja vindo de alguns setores do agro muito conservadores, porque a gente fala do agro, e aqui abro um parêntese, né, tem um agro que é liberal, um agro que está muito atento, grandes empresas multinacionais que estão atentas a essa questão de como o Brasil é enxergado, porque sabem que se houver problemas aqui ambientais ou com indígenas, eles serão penalizados, né, no mercado internacional, boicotando compras de produtos brasileiros, ou seja, tem uma parte do mercado, do setor do agro que é mais liberal, está mais atento a esse discurso, né, do politicamente corretivo, pois não. Professor, e tem aquela parte, né, que o senhor, só completando assim, tentando ler o pensamento do senhor, e tem aquela parte que enxerga comunista, de bar da mesa, atrás da porta, em todo lugar, né, tem aquela... Exato, 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 então, esse é um movimento muito forte no interior do país, eu gosto muito de viajar de carro, aqui uma experiência mais pessoal, mas que talvez se ilustre um pouco, né, e quando você vai e você sai para o lado aqui de Goiás, Bahia, você vai para o nordeste de carro, você passa nas fazendas de Goiás, da Bahia, e é altidor do Bolsonaro, né, Bolsonaro te apoiar, uma bandeirinha do Brasil em cada fazenda, em cada porta de fazenda, da bandeirinha, ou seja, é um movimento também, né, de base muito forte, que veio se organizando há anos, isso aqui não é recente, né, mas a ausência, e aqui um problema até da esquerda, né, a esquerda, quando passou a ser governo, se aburreçou, por assim dizer, né, o PT deixou de fazer esse trabalho de base, que o caracterizou sempre, né, e cedeu parte desse espaço às igrejas neopentecostais, como a gente fala em política, em política não tem vácuo, se você deixa um espaço, alguém vai preencher. Mamediato, aqui vai. Obrigado.